O protocolo de intenções para concessão de bolsas de estudo para professores de inglês e instituições de ensino britânicas foi assinado pelo governador Eduardo Campos, o Conselho Britânico e o Banco HSBC. A solenidade contou com a presença do ministro de negócios do Reino Unido, Vice Campbell. Chamado de mobilidade acadêmica para professor de inglês, o projeto piloto vai receber o investimento de 300 mil reais que será custeado pelos parceiros. Começamos com 25 professores aqui do estado de Pernambuco que vão para a Inglaterra durante 4 semanas com a finalidade de melhorar o inglês de mil alunos. A partir daí vamos aprender e expandir para uma base bastante maior de professores e alunos que falam inglês. A previsão é de que sejam oferecidas aproximadamente 25 bolsas. O curso de especialização terá duração de um mês no Reino Unido e o embarque dos selecionados está previsto para janeiro de 2014. É uma ajuda importante termos a possibilidade de professores da rede estadual de ensino terem a possibilidade de fazer cursos de especialização na Inglaterra com tudo pago para que eles possam, com essa qualificação, com esse treinamento, ascender na carreira profissional e poder intensificar e melhorar a qualidade do ensino nas nossas escolas. O edital com todos os detalhes da seleção será publicado em agosto.